Olá pessoal, bom dia! O assunto de hoje é sobre o que significa ELAB e o que significa CEAB. São duas siglas diferentes, mas faz parte do mesmo segmento, certo? São usados aí muito pelo INSS em análise, andamento de processos, de tarefas, certo? Conclusões, finalizações, certo? De um processo aí, de um segurado. Bom, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque algumas pessoas estão deixando aqui no canal, em comentários, dizendo que o seu processo teve um andamento que está na ELAB e na CEAB. Está me perguntando se está perto de sair a sua aposentadoria, está perto de estar concluído. Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Verusa Figueiredo e você está aqui no canal VF News, certo? Mas vamos aqui ao conteúdo. Bom, ELAB nada mais é do que um local, certo? Onde formaliza equipes composta por servidores lotados nas agências executivas, certo? São locais de análise onde essa equipe vai fazer o seu serviço, né? vai fazer aí as coisas normais no dia a dia sobre o andamento de uma tarefa ou de um processo de um segurado que está buscando o seu benefício, seja ele qual for, certo? No caso das GECs, que são agências executivas do INSS ou as APS, que são agências da previdência social dedicados exclusivamente à análise de processos de reconhecimento de direito previdenciários e assistenciais, atividades de manutenção de benefícios, então são apenas siglas que informam órgãos locais onde esses processos estão em andamentos, certo? E a CEAB significa Central de Análise de Reconhecimento de Direito, dependendo da região, né? Que pode ser uma superintendência regional da primeira região, da segunda região, da terceira região, da quarta região e da quinta região, que pode ser também norte, centro-oeste, sul, sudeste, certo? Então, são siglas que nada mais é de que um órgão onde processos ou tarefas estão em andamentos ou estão em um determinado repositório, certo? Que é onde eles ficam também guardados ali nas centrais de análise do INSS, certo? Então, o andamento de um processo, quando está concluído, se você já passou a etapa da exigência, aí pode estar quase no momento final, onde a resposta vai ser indeferimento ou deferimento, aprovado ou negado. Mas, se houver uma exigência e você enviar as documentações ou os dados necessários para o cumprimento dessa exigência, também pode aparecer a palavra concluído, que é quando o servidor autentica, avalia, certo? Valida os documentos enviados por você ou a mudança que foi feita, certo? Através dos seus status aí do INSS, tá bom? Espero ter respondido aí as perguntas das pessoas que estão preocupadas com a finalização do seu processo, que estão ansiosas, querendo saber se o seu benefício já está no fim, se já está perto de ter aí a resposta da concessão do seu benefício, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela confiança de vocês, que Deus abençoe e nunca desista. Com fé em Deus, tudo vai dar certo, tá bom? Um grande abraço e até lá!